Salve, salve estudantes! Seja muito bem-vindo ao GeoBrasil. Rodrigo Rodrigues trazendo atualidade para você nessa quarta-feira, dia 14. E a notícia é o seguinte, hein? Estados Unidos da América estão considerando opções para um pacote de sanções contra a China. A notícia é essa, tá? Estados Unidos irá sancionar economicamente a China? Isso é possível? Vamos entender o que está acontecendo? Então, já para começo de conversa, deixa o seu like aí, gente. O like é muito importante aqui para o trabalho do professor. Ajude o nosso canal deixando o seu like. O YouTube vai entender que esse vídeo é top demais e ele vai distribuir para cada vez mais pessoas. Bom, vamos entender esse rolê. Qual é a da parada? O que está acontecendo entre Estados Unidos e China? Eu já quero começar falando que são os dois maiores PIBs do mundo. Os países mais ricos, sabe? Estados Unidos de um lado maior e a segunda maior potência econômica, quem adivinha, é a China. Parênteses aqui rapidinho, tá? China hoje é a maior parceira econômica do Brasil na exportação e na importação. E quando o assunto é os Estados Unidos da América, China não fica muito para trás também não e a gente vai entender. Bom, o que ocorre é o seguinte, tá? Tem vídeo aqui no Geo Brasil explicando essa treta entre Estados Unidos, China e agora entra o E da história que é Taiwan. Cabe lembrar que China não reconhece Taiwan enquanto um país e sim como um território rebelde que um dia a China vai lá e vai retomar esse território porque Taiwan também faz parte da China. Bom, essa é a treta entre China e Taiwan e os Estados Unidos, logicamente, adivinha, apoia Taiwan, reconhece Taiwan enquanto país. Essa treta ficou mais agravada com a visita da Nancy Pelosi, que é uma grande política norte-americana que foi lá em Taiwan e a China se sentiu ofendida, desrespeitada. Isso é uma grande ofensa e não vai ficar barato. A partir daí a China começa a fazer, né, realizar diversos exercícios militares, mísseis, tanque de guerra se movimentando, né, a sua frota naval também se movimentando ali, muito próximo a Taiwan e causando uma grande tensão. A questão é, tá, Estados Unidos, juntamente com a União Europeia, vem sondando, pensando em algumas possíveis sanções econômicas contra a China, visando, visando combater essa possível invasão do território de Taiwan por parte da China. Agora a questão é a seguinte, gente, pra sancionar a China tem que ter peito, tem que ter disposição, que não é tão simples assim não, tá, inclusive a porta-voz chinesa Maoning, tá, ela falou assim, ó, Quero enfatizar que qualquer país ou pessoa não deve subestimar a forte determinação e a firme vontade do governo e do povo chinês em defender a soberania nacional, a integridade territorial e realizar a reunificação da pátria. E aí, a China está disposta, né, a reunificar o seu território, mas a que custo? Lembrando que nós estamos atravessando um momento delicado na economia mundial e dificilmente, penso eu na análise humilde aqui, dificilmente agora seria aí o momento pra China arrumar uma guerra com Taiwan, envolver aí, ó, de tabela, Estados Unidos também nesse conflito. E, eu falei, né, tem que ter peito pra sancionar a China. E agora falando, falando aí dos Estados Unidos é o seguinte, presta atenção, Estados Unidos agora, hein, os países que os Estados Unidos mais importam aí, mais compra produto. Canadá, México e China, Estados Unidos de novo, os países que o Brasil, ó, Brasil na cabeça, os países que os Estados Unidos mais vendem, exportam seus produtos, principal cliente, Grã-Bretanha, seguido pelo Canadá, depois a China. E existe uma balança comercial entre China e Estados Unidos, balança comercial, você pega os produtos que você está exportando, subtrai, subtrai, travando aqui, dos produtos que você está importando e vai dar um resultado. Resultado positivo, eu tenho um superávit, resultado positivo, vendi mais, comprei menos, coisa maravilhosa. Pode ser também um resultado negativo, que é o déficit, ou seja, vendi pouquinho, comprei montão, a conta não fechou, tá? E nessa balança comercial entre Estados Unidos e China, posso falar um negócio pra você, Estados Unidos está no prejuízo. Em 2021, esse prejuízo, ou seja, um déficit na balança comercial americana foi de 45 bi, eu vou repetir pra você, 45 bilhões de dólares, doleta, dólares, é muita coisa. Então, olha só, você vai de fato aí broncar, tá? E meter uma sanção econômica na China, e aí? Essa é uma ideia que eu não aconselharia nesse momento, tá? Bom, mas me fala aí você, acha mesmo que existe uma real possibilidade dos Estados Unidos, junto com a União Europeia, sancionar economicamente a China? Você acha possível isso? Deixa aí o seu comentário, ele é importante demais aqui pro nosso canal, e logicamente, faz a tua inscrição, vê aqui, consumir esse conteúdo relax, na troca de ideia sobre geopolítica, você não vai deixar o quê? O seu like, você não vai seguir esse canal maravilhoso. Eu aconselho você a fazer isso, no mais, ó, Vou ficando por aqui, amanhã eu volto com mais conteúdo pra você. Vibra a cada premissagem assim, ó. Vamos! Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí